A CIDADE NO BRASIL 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 AN tissue Vamos ver o Sporting de Charlaro tudo ao longo da sazão com esses dois lá, em pouso. En effet, a vida é um rock realmente. Lorsqu'il é des pique-pique sur o colp de balão, não há nada que move. Espanhol. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Ele não deve fazer falta de bairro aqui. O Itzei. Centro contra é Fax Baile. 18 buts em torno. Celui-ci, e-compris, mas que é o 7ª but encaixado à extensão por os standards. O Itzei, o Itzei. O Itzei. Qual life! Ele joga na parte do Fly. Mas não está se preocupando ем do meio a festiguto. Amet de Fly, de Riao, eles retornam... Eles estão na B 뭘 do Sporting. Fly... Os dem 18 lastrasse governem? Ali pelosただos-fix. E aí O que é o passado continua o record. O 65º match consécutivo. Depo que ele é a Charleroi, ele nunca loupou. Pois que isso é isso que conta. São os números de vutos marqués em desplacements. Quando ele é igualdade. Varda en a mis 6. Akpala en a mis 8. E Leyer en a mis 6 de la feta. Mas hoje, é Akpala que a marcado na feta. E... Não, não. Trois matchs e meio. Para quem nos doura. Tor. Écoute-toi, non? Zbay. Le ballon va arriver. Il n'est pas sorti. Le long de la ligne va para Zbay. L'intervention de Zbay encore. Magnifique. Il joue vraiment ce qu'il faut. Sur Leyer. Ébordement. Là-bas d'opérer une phase de titulaire. Diagori Christ. Franchement, je ne vois pas qu'il pourrait sortir de l'équipe. Surtout, vous voyez, est-ce qu'il va reprendre une phase de titulaire ? Et on a un autre entrepente. Pendant des ambientes. Là, on a un embouchement de bloc. Surtout, tu me s'ouvres. Oui. Et... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.